Oi galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui jogando Ludo Malika Esse daqui vai ser um jogo assustador, onde nós vamos jogar Ludo Malika Um jogo de tabuleiro assombrado Um dos jogos do seu avô, e um dos vários jogos do seu avô Sempre no porão, até a noite de que ele desapareceu Estamos aqui com o tabuleiro na nossa frente E é claro que a gente vai jogar Ludo Malika Bem no estilo o tabuleiro Oídia, ou talvez o Jumande Primeiro, a gente precisa seguir as regras do jogo O primeiro, você deve estar sozinho Estamos sozinhos O segundo, todas as luzes devem estar desligadas E o terceiro, todas as portas devem estar fechadas Ai, eu rodei o dado! Desculpa, jogo, desculpa! Mas assim, vamos aqui levantar, porque o nosso primeiro objetivo vai ser apagar as luzes e fechar as portas E beleza, estamos prontos, galera! Aqui ó, a regra 2 já tá ticada, a regra 3 já tá ticada E agora, vamos rodar o dado, galera! Joguei o dado, foi 6 Beleza, pera aí, gente, andou só 1? Ok, pera aí, eu preciso andar mais? O que que aconteceu? Por que que eu só andei 1? Tá certo? Eu preciso... Eu vou rodar de novo, vou rodar de novo! 5! Beleza, andei 2 Beleza, beleza! Eu não sei se o tabuleiro tá sabendo o que que eu tô acertando Ai, meu Deus, pera, eu tô andando vários Ok, não caí na charada Beleza, vamos rodar de novo o dado Vou jogar mais uma Foi 6, a gente vai andar 6 cubos? Porque aí eu posso, pelo menos, tentar entender aonde que eu vou cair, né? Ok Ai, meu Deus, passou ali pelo canto Beleza, eu só não quero cair na charada Só não quero cair no mistério, galera 4, 1, 2 Vai ser mistério Agora vai ser mistério Ferrou, galera, o que que vai acontecer? Ai, meu Deus, é ali Ok A gente caiu na incógnita Beleza Tá A luz acendeu Todas as luzes devem estar desligadas Ok, tá, a gente pode voltar a jogar Beleza, ele só apagou a luz aqui do nosso quarto Vambora, 2 Ah, não, mais outro, mais outro, não O que que vai acontecer? Galera, tem alguém aqui em casa A porta deve estar fechada Levanta Calma Beleza A porta A luz tá ligada? Calma Alguém ligou a luz lá de baixo também? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, 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 calma A gente desce Com cuidado Desliga aqui a luz Beleza Agora a gente sobe pro nosso quarto Com tranquilidade Fecha aqui Desliga ali Ok Vamos desligar essa aqui do corredor também Beleza A gente volta aqui pro nosso quarto A do nosso quarto tava desligada, não tava? Ou tava ligada? Agora não sei, galera Vamos sentar E vambora Roda o dado Eu já tô nervoso, galera Já tô errando tudo 1 2 3 4 4 Não Vai ser de novo Mistério Não, 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 não O que vai acontecer, galera? Só não vem ninguém pela janela, por favor Ou pela porta Posso ir de novo? Você deve estar sozinho Pera, 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 pera Eu não tô sozinho, não Por que que a primeira regra não tá indo? Por que que tá falando que eu não tô sozinho, galera? Por que? Eu não quero abrir a porta Eu não quero ir lá pra fora Vamos voltar pro nosso quarto Ai Ai, eu escutei passo Eu escutei passo Eu escutei passo Tá, eu tô sozinho Eu tô sozinho agora Desliga a luz Vamos sentar de novo Tá 1 2 Eu preciso jogar 2 E aí 1, 2, 3, 4, 5 Ai, eu vou ter que cair num aleatório Não 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza, beleza Pelo menos a gente vai pegar um aleatório Vamos Eu tô com medo, galera O que que vai acontecer agora? Chegamos Ok Você deve estar sozinho Não, eu não tô sozinho O que que eu faço? Eu não posso levantar, galera Agora eu posso Agora eu posso levantar Precisa de fechar todas as portas E tem a luz ali do corredor, galera A luz ali do corredor tá acesa Eu não quero ir Vou ter que ir Não tenho Bem Com calma Beleza Alô Desliga Volta correndo Volta correndo Volta correndo Volta correndo Fecha aqui a porta Beleza Tô sozinho Tô sozinho agora Beleza, beleza, beleza Rodo o dado de novo Beleza Desliga aqui Vamos subir correndo Beleza Beleza Ok Tem um homem ali, galera Tem um homem ali Com licença, senhor Eu vim aqui só pra jogar o joguinho, tá? Só vim aqui jogar o joguinho Beleza A gente senta aqui Rodo o dado Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Beleza, beleza Pelo menos a gente passou ali uma volta Ai Ai O que que vai acontecer, galera? Você deve estar sozinho Ai Ele tá vindo Não, não abre a porta Ai Levanta Levanta Por favor, fala que é minha mãe Por favor Mãe Não é minha mãe Não é minha mãe Mamãe, por favor Fala que é você, mãe Fala que é você Eu prometo nunca mais jogar esse jogo, mãe Eu prometo nunca mais jogar esse jogo Fala que é você Ai, me desculpe Eu preciso pegar aquela Oi Oi Não, 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 não Fecha essa porta Fecha essa porta Ele passa por porta Não, não, não Tudo que eu precisava era dar um olé nele Calma, moço Eu vou dar um olé em você, tá? Eu vou dar um olé em você, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Por favor, eu só preciso desligar aquela luz, por favor Fala que eu vou desligar aquela luz e que ele Abre essa porta de novo Eu pensei que ele tinha fechado Vem, 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 vem Por favor, por favor Eu poderia ter dado um olé nele aqui embaixo, mas tá tudo bem Tá tudo bem, desliguei Ele ainda tá vindo, ele ainda tá vindo Tem luz daqui? Não, vambora Vambora, vambora A gente precisa chegar no nosso quarto e fechar a porta, não é? E beleza, galera, vamos aqui Continuar a rodar o dado A gente pegou 5, 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, a gente vai conseguir Falta muito pouco pra dar mais uma volta Aqui no tabuleiro Vambora, a gente roda aqui o dado 4, beleza, a gente passou, deu mais uma volta É, a gente vai ganhar alguma coisa Ganhar algum prêmio, alguma vida extra Nada, então a gente precisa dar mais uma volta Galera, vambora, agora a gente pegou 4, beleza, 1, 2, 3, 4 Ok, a gente não vai cair no ponto de interrogação Beleza, ok A gente desliga aqui Opa, a gente volta, a gente volta Eu vou embora, viu, tô escapando, tô escapando Era aquela luz E agora a gente vira esquerdinha Acho que era esse o caminho, não era? Beleza, e ele ainda tá vindo Ok, por favor, diz que era Era só uma luz, vai Diz que era só uma luz Diz que era só uma luz que você precisava Né, porque assim, se for mais Ferrou, como que eu vou encontrar as outras? Aqui, aqui, o nosso quarto, o nosso quarto Beleza, vem cá Fecha Beleza, sentamos Bom, era só uma luz mesmo Ok, rodamos o dado 2 É, não tem como escapar mesmo, galera Não tem Todo local que a gente cair vai ser o trem Roda, roda Roda o dado Roda o dado Roda o dado A gente vai ter que ir embora, né? Mais Mais luz Era o mesmo local? Eu vou descer Eu vou descer Pra onde que a gente tá indo agora? Oi! É... Desligar a luz Oi Moço, você sabe como que a gente volta? Eu desliguei a luz Mas e agora? Eu preciso Eu preciso chegar lá em cima, fi O que vai acontecer? Eu Eu fiquei capturado pra sempre Não! Esse é o fim do jogo Não! Mas, galera, eu espero que vocês tenham curtido No final, perdemos para o tabuleiro Eu fico pensando Será que tem outros caminhos? Será que tem como a gente vencer e escapar desse pesadelo? Mas, galera, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou! Bate aqui! Tchau! Fui! Fui!